Bom dia galera, a festa tá só começando, olha Júlio aí, dá aquele alô Júlio, é isso aí, meu amigo Cosmo aqui ó, tá marcando a presença aqui, e galera, é inédito mano, eu só vi isso aí pela televisão, um peixe morcego, saca só véi, mano, é feio, mas é exótico. Olha só isso cara, eu nunca na minha vida pensei em deparar com uma situação dessa, isso é uma criatura esplêndida, olha só a qualidade, meu, fisonomia do bicho, impressionante velho, ó, boca dele aí, peixe morcego, aqui é conhecido como Cosmo? Cachimbal, nossa mano, o bicho é feio, mas vamos na captura, Rodrigo.sub, aquele alô...